Olha, a gente pode falar que a Blizzard é muita coisa, mas não dá pra falar que a Blizzard não surpreende a gente. Porque olha só, com tanta hype pra vários novos heróis, novas teorias de um novo herói chegando, como o Hammond, como o Liao, como o Tankeratelon, como diversos heróis que tá todo mundo questionando se vai chegar ou não, e todo mundo teorizando diversas possibilidades, adivinha só, A Blizzard acabou de lançar o primeiro teaser oficial de possivelmente um novo herói da Overwatch, e olha, parece que ele não tem nada a ver com o que a gente tava esperando que seria anteriormente. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora a gente vai conferir todos os detalhes do primeiro teaser oficial de provavelmente o novo herói da Overwatch. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a checar no Central Point, o nosso quadro jornalístico diário da Central, é o nosso Jornal Gamer, todo dia ao meio-dia, ele é o padre, lá você confere as últimas novidades do mundo dos games. Então se você tá afim de ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos jogos, incluindo até mesmo Overwatch, dá uma passada no Central Point, beleza? Mas enfim, com esse recadinho de lado, vamos então pra notícia. Galera, essa notícia foi uma bomba que pegou todo mundo de surpresa, e eu vou contar pra vocês como que aconteceu. Foi ontem à noite, mais ou menos umas 10 horas da noite, que o Twitter oficial da Overwatch, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Espanha, quanto em todos os locais do mundo, postou uma imagem. Essa imagem é basicamente um relatório pós-ação de uma operação chamada Domo Branco. Então foi postado no Twitter de todas as línguas do Overwatch, esse Declassified, que traduzido pro português é basicamente desclassificado, ou algo que é tornado público. Então isso daqui é um post que tá falando de arquivos que eram secretos e foram tornados públicos recentemente. A gente vai ver aqui, olha só, começa-se então o post. Assunto, dois pontos, relatório pós-ação da Operação ZX-24AL, também conhecida entre aspas como Domo Branco. E agora a gente vê o resumo dessa missão que foi postado lá no Twitter. Uma equipe de ataque sob o meu comando, Capitã Anamari, foi enviada aos arredores de Istambul, na Turquia, para dar cabo do último bolsão de resistência ômnica. A equipe incluiu o Tenente Reinhard Wilhelm, o Engenheiro-Chefe Thorbjorn Lindholm, e a soldado de primeira classe, Emery Sarilogu. Após a infiltração de rotina, a equipe foi emboscada, recebendo fogo pesado dos ômnicos, entrecheirados. Apesar de a equipe ter conseguido sobrepujar e neutralizar todos os combatentes inimigos sem perdas, a batalha resultou em ferimentos graves a Lindholm e ferimentos leves ao Tenente Wilhelm. Sem a intervenção precisa do Tenente Wilhelm, é provável que Lindholm teria morrido. Devido ao ato de bravura do Tenente Wilhelm, sugiro uma comenda por seus atos. Relatório completo em anexo. Bem, então basicamente o que a gente consegue entender desse resumo da missão? Basicamente a gente tinha uma equipe de ataque sobre o comando da Ana, nossa querida capitã Ana Amari. Essa equipe foi enviada aos arredores de Istambul. Eles foram para a Turquia. Então só aqui a gente já tem basicamente uma ideia de que provavelmente a gente vai ter um novo mapa em Istambul, a gente vai ter um mapa na Turquia, porque olha só o que acontece. A missão era para dar cabo do último voção de resistência ômnica. Então a equipe da Overwatch estava em Istambul para acabar com a última resistência ômnica da região. A equipe estava incluindo ninguém menos que Reinhardt, Thor Bjorn e agora esse novo personagem, essa nova pessoa que está aparecendo no universo da Overwatch. E o nome da pessoa é Emery Sarilogu. Galera, a gente já confirmou, aqui no texto é escrito E A Soldado de Primeira Classe. É escrito o termo aqui A Soldado. Então a gente obviamente pensou que era uma mulher, entretanto a gente já checou os tweets tanto da Overwatch americana quanto da Overwatch mexicana, espanhola e a gente já confirmou. Foi erro de tradução. Isso daqui não é para ser A Soldado, é para ser O Soldado. A equipe de tradução da Blizzard Brasil acabou dando uma pisada no tomate, deu essa cagadinha aí e acabou escrevendo errado. Outro erro de tradução, não é a primeira vez que a Blizzard traduz errado alguns textos para o Brasil, e isso aí é só um erro simples. Não é A Soldado, é O Soldado. Então Emery é um soldado, é um homem, é um novo personagem homem que é um soldado de primeira classe que vai ter envolvido nessa esquadrão. Então olha só, a gente tem uma equipe com Anna, Reinhardt, Torbjorn e agora esse novo soldado, esse Emery. Olha, no mínimo ele é um grande soldado, no mínimo é um soldado muito experiente ou tem uma habilidade muito incrível. Porque é a primeira vez que a gente vê um nome desconhecido aparecendo numa missão da Overwatch com três ícones, né? A última vez que a gente viu algo semelhante foi na Insurreição, foi naquele modo de jogo em que a gente teve a primeira missão da Tracer enquanto estávamos tendo uma rebelião de ômnicos terroristas lá em King's Row e foi lá que tivemos a primeira missão da Tracer na Overwatch. Tínhamos Reinhardt, Torbjorn e Mercy. E aí, no caso, a Tracer estava aparecendo como a primeira missão dela pela Overwatch. E agora parece que a coisa está se repetindo, a gente está tendo Emery Sarilogu, que por sinal é um nome bem turco de acordo com algumas pesquisas. A gente já chega em mais detalhes em relação a isso. Mas o que acontece? Ele está aparecendo aí a primeira vez que ele aparece na Overwatch e ele está justamente numa equipe de quatro lendas. Temos três nomes bem conhecidos e agora ele está chegando agora nessa missão. Olha só, houve uma infiltração de rotina e a equipe conseguiu entrar nessa missão, mas ela foi emboscada e sofreu fogo pesado nas trincheiras. A equipe sobreviveu, neutralizou os combatentes, ninguém morreu, mas houve alguns sérios ferimentos no Thor Bjorn. O Thor Bjorn sofreu vários ferimentos bem graves e ele quase morreu. De acordo com a Ana, de acordo com o relatório, ele só não morreu por causa das ações do Reinhardt. O Reinhardt conseguiu salvar a vida do Thor Bjorn por pouco e de acordo com a Ana, o Reinhardt merece uma medara, merece alguma comenda pelos seus atos heróicos. Então esse é o resumo da missão que a gente tem. Eu tentei traduzir, tentei deixar de forma mais simples para vocês entenderem. Foram esses os eventos que aconteceram de acordo com o relatório dessa missão e agora a gente já tem um monte de detalhes sobre esse novo personagem. Emery Sarilogu. Primeiramente, isso daqui parece um monte de pista para o novo evento da Insurreição. A gente vai fazer um vídeo completo falando exatamente sobre esse evento, sobre detalhes desse evento, mas agora vamos focar nesse Emery Sarilogu. Como vocês já sabem, falta mais ou menos um, dois meses para a gente ter mais ou menos a data do novo herói. A Blizzard costuma lançar heróis novos a cada quatro meses e o ciclo está se repetindo. A gente já tem quase três meses desde que a Moira foi lançada. Então a gente já está debatendo sobre o novo herói, a gente achava que era outras possibilidades, mas aparentemente agora é esse tal de Emery Sarilogu. Emery é um nome muito turco, a gente deu uma pesquisada. Ele é um nome turco masculino que se traduz para amigo, alguma pessoa amiga. Então Emery parece que vai ser um soldado de primeira classe amigável. De acordo com os meus chutes, ele vai ser um herói ofensivo. Claro que isso daqui não é confirmado que ele vai ser um herói. Esse Emery pode ser apenas mais um soldado aleatório da equipe do Overwatch e pode não se transformar em um herói no jogo. Mas a possibilidade dele ser um personagem jogável é muito grande, galera. A gente vai ter a nova insurreição, o evento vai se repetir esse ano e vai ser nessa data. E provavelmente pelo que a gente está vendo, isso daqui é um resumo da missão que a gente vai ter nesse evento e a gente vai ter a Ana, a gente vai ter o Reinhardt, a gente vai ter o Thor Bjorn e ele vai ser o novo herói da Overwatch que vai estar sendo lançado nesse evento. Pelo menos esse é o meu palpite. A gente já sabe que ele provavelmente é turco, provavelmente ele está nessa missão que nem a Tracer porque é a região que ele mora, ele provavelmente mora em Istambul ou mora em algum lugar da Turquia e assim como o Tracer que teve a sua primeira missão em Londres, em Kingsworld, que é a sua casa, ele provavelmente está tendo uma missão na casa dele, ele deve estar aí porque ele conhece a região. Então, com certeza vai ser uma missão muito louca e até agora o que a gente já sabe sobre esse personagem fora esse nome? De acordo com Jeff Kaplan em alguns posts anteriores, ele falou que o novo herói vai ser um herói que vai mudar o meta, ele vai mudar as composições e ele pode ser colocado em qualquer equipe, em qualquer composição. Fora isso, a gente já viu ele em algum lugar anteriormente. Essas foram as dicas do Jeff. Ele vai mudar o meta, pode entrar em qualquer composição e já vimos ele antes. Bem, pra mim, eu não sei quanto a vocês, mas um herói que pode mudar o meta e que pode entrar em qualquer composição é basicamente um herói de ataque, é um herói ofensivo, é um DPS. Eu vou chutar aqui, ele vai ser tipo um soldado 76 e a gente vai chegar em mais detalhes sobre isso agora. Olha só, galera, se essa equipe de ataque está sendo comandada pela Ana, ninguém menos que Ana Mari, significa que são pessoas que ela já conhece há um certo tempo ou que já tem um certo nível de intimidade. Beleza? Então, olha só, eu fui aqui na comic da Ana, a comic original, a comic legado, que nós vemos a missão da Ana jovem, na missão em que ela enfrenta a Widowmaker pela primeira vez. E olha só, galera, na comic, a gente tem a visão de alguns membros da equipe da Overwatch, alguns membros da esquadrão da Overwatch. Temos aqui Ana dando suporte e temos aqui um soldado 76 na parte de baixo, nas ruas, dando apoio, tentando escoltar civis. Nessa cena, a gente tem alguns diversos personagens. Galera, nós estávamos vendo aqui algumas possibilidades, é muito provável que esse personagem aqui, esse cara que está falando, abre aspas, tome conta da gente, mamãe Ursa, seja o tal do novo Emory. O que acontece? Ele é um dos poucos personagens que a gente vê ter uma frase nessa comic, fora os personagens que a gente já conhece. Ele aparece várias vezes ao longo da comic, ele leva um tiro, então é com certeza um personagem que Ana deve se importar e o mais importante, no começo da comic, a Ana fala, abre aspas, um novo recruta me abordou um dia desses, ele viu a coronha do meu rifle, todas as marcas e me perguntou quantas pessoas eu já matei. Dava para ouvir a admiração em sua voz. Então, basicamente, Ana está falando que chegou um novato e perguntou das marcas do rifle dela e ele se sentia muito admirado e ele se sentia muito admirado por ela. Olha, eu não sei vocês, esse texto aqui, essa frase dela, não tem um motivo específico para estar ali, ela só está ali por estar lá e como normalmente o universo não costuma ser tão preguiçoso, tudo costuma ter um motivo, eu chuto que esse novato era o Emory. O Emory era um novato, chegou no Overwatch no estilo da Tracer, ele teve esse primeiro contato com a Ana aí, levou um tiro e depois de se recuperar desse tiro, ele foi levado para essa nova missão em Istambul. Esse, pelo menos, é o meu palpite, ele está em uma equipe com a Ana e com o Soldados 36, ele tem tudo para estar ali no meio dessa missão de Istambul e ele provavelmente já foi visto de acordo com o Jeff. Então, a gente chuta que ele apareceu anteriormente nessa comic. Outra possibilidade que a galera está chutando é que ele já apareceu no trailer de história da Ana, aquele trailer original que mostrava alguns diversos heróis da Overwatch. No trailer, a gente tem uma imagem que mostra diversos membros da Overwatch, a gente tem o Reaper, que quando ele ainda estava na sua época de Gabriel Reyes, a gente tem a Ana mais jovem com ninguém menos que a Farah, novinha, a gente tem também o Thorbjorn, o Reinhardt, a gente tem basicamente toda a equipe da Overwatch reunida, pelo menos a antiga. E olha só, galera, como sempre, a gente tem o personagem da esquerda agachado que todo mundo sempre fica se chutando quem será ele. Muitas pessoas acham que ele é o Leal, eu chutava que é o Leal, mas aparentemente talvez ele possa talvez ser o Emery. A gente está chutando que o Emery é esse novato que está aparecendo na comic da Ana, agora há pouco, mas a outra possibilidade é que ele seja esse cara aqui de moicano agachado aparecendo na foto original da Overwatch. Bem, são apenas teorias, a única coisa concreta mesmo foi esse post, esse relatório, e a outra coisa concreta que a gente também sabe é que em breve teremos mais notícias sobre esse novo personagem. Então, a possibilidade dele ser um novo herói no Overwatch é incrivelmente alta, a gente tem grande possibilidade dele ser um novo herói e ele ser lançado no próximo evento da Insurreição, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele vai ser um novo herói, vocês acham que ele vai ser só um novo personagem? Será que a Blizzard está fazendo a mesma coisa que ela fez com a Risa? Será que ela está contando a história de alguns personagens, de alguns eventos, sendo que na verdade não tem nada a ver com esses eventos? Por exemplo, ela falou da E.F. Oladeli, fez entrevista com a E.F. Oladeli, postou diversas coisas da E.F. Oladeli, mostrou a luva de Doomfist sendo roubada, mostrou o terminal sendo destruído, todo mundo tinha certeza absoluta que era o Doomfist, e no final quem foi lançado mesmo foi a Risa. Então será que a Blizzard está fazendo alguma piadinha, alguma coisa, e no caso ela vai lançar um herói totalmente novo? Eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Quero saber qual a teorias que vocês acham que é mais verdadeiras, eu quero saber o que vocês acham que de fato vai acontecer. Deixe a sua opinião nos comentários, vamos debater, e fiquem de olho na Central que a gente vai postar mais vídeos falando sobre o novo evento, sobre esse novo possível herói, e o que vai acontecer nos próximos dias. Beleza? Então clica no sininho de notificações para não perder nenhum upload, a gente vai ficar cobrindo as últimas notícias do Overwatch aqui na Central. Beleza? Enfim, meu povo, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até o final do vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei para vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos da Central e nas próximas live streams diárias. Beleza? Enfim, meu povo, quem falou que vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. e até mais. E aí